Foram levados hoje à tarde para a cadeia de Penápolis os dois criminosos presos por tráfico de drogas em Guararapes. Eles transportavam mais de meia tonelada de maconha dentro dos pneus de um caminhão e de uma carreta. A ocorrência, que começou ontem à noite, durou mais de 12 horas. Os dois motoristas, um de 30 e outro de 35 anos, foram encaminhados para a cadeia de Penápolis logo no início da tarde. Durante toda a manhã, as equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária fizeram a retirada da grande quantidade de maconha que estava dentro dos pneus deste caminhão e desta carreta, que vinham do Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo. Os indivíduos que já tinham passagens criminais por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma, foram presos em Guararapes na operação chamada Taupa. É uma operação que teve início por meio de uma investigação da Polícia Federal de São José do Rio Preto, que tinha como alvo as pessoas que foram presas aqui hoje. Essa ação se deu próximo a Guararapes e o segundo motorista, que transitava alguns metros, alguma coisa de um quilômetro atrás, percebeu a ação policial e teve tempo para adentrar ao perímetro urbano de Guararapes. E após mais de três horas de diligências, nós conseguimos localizar o policial que trabalha em Guararapes, que tem mais conhecimento da área lá, ele conseguiu localizar hospedado no hotel. Segundo a Polícia Rodoviária, uma terceira pessoa pode estar envolvida nesse crime. Ela estava em um veículo de passeio, que servia de batedor. Eles nos passaram algumas características. Nós fizemos diligências na rodovia, nos postos, hotéis e motéis da região, porém, infelizmente, não conseguimos localizar esse veículo que eles mencionaram.